E aí a caminhonete Primeira caminhonete a vencer aqui Olha aí Olha só a situação da BR-319 Olha só que absurdo Olha aí Olha que absurdo, olha aí, olha aí Olha aí Em meio a tanta notícia ruim Pelo menos uma notícia boa O juiz federal que havia interrompido As obras do trecho C da BR-319 Atendendo a pedido do Ministério Público Federal Sempre o Ministério Público Federal A nos atrapalhar na questão ambiental Reconsiderou sua decisão E autorizou o DENIT A continuar com as obras nesse trecho C Da BR-319 Ou seja, a BR-319 vai continuar Isso é muito bom para todos nós E bom ainda também É que o juiz em sua decisão Falou no resgate da dignidade do povo atingido Ou seja, nós, amazônicos Então aquele resgate da dignidade que nós tanto queremos O direito de ir e vir está sendo obedecido E a gente tem que continuar torcendo para que continue assim Eis aí, portanto, uma notícia muito boa A BR-319 vai continuar a ser reasfaltada Isso é muito bom para todos nós Bom para todos nós, amazônicos Eu compartilho com você Porque eu sei que você vai ficar tão alegre quanto eu fiquei Está aí a máquina acabando de quebrar O camaleão, se chama camaleão Aqui no atoleiro da BR-319 Para vocês imaginarem Só a fundura que ficou Depois que ele tirou o camaleão Olha só Olha só que fundura lá embaixo Está mais de dois metros de fundura agora Vamos torcer para não chover Se chover vira uma piscinona Ou vira um tanque de criar peixe Porque realmente ficou fundo, viu? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Amém. 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 Amém.